E aí? Confira os destaques desta quarta-feira, direto da redação do MEO. Um menino de seis anos foi salvo depois de ser arrastado pela correnteza em uma praia de São Sebastião. O caso aconteceu na praia de Juqueí, na última segunda-feira. Segundo o grupamento de bombeiros marítimos, o resgate foi feito por guarda-vidas particulares, que são contratados pela associação de moradores. O garoto estava na praia com a avó e entrou na água com o irmão. Os dois foram puxados pela força da correnteza e apenas um dos dois conseguiu retornar para a parte mais calma. De prontidão, os guarda-vidas correram para a água e conseguiram salvar o menino. Os dois meninos receberam os primeiros socorros na areia e nenhum deles precisou ser levado para o hospital. Um jovem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, lá em Taubaté. Ele foi atingido por quatro tiros nas costas. Segundo a polícia militar, o caso aconteceu por volta das dez e meia da manhã, no bairro Santa Cruz. Moradores ouviram o som dos disparos e acionaram o SAMU. Quando o socorro chegou, o jovem já estava morto. O corpo do jovem foi levado para o IML da cidade. A idade da vítima não foi informada, mas, segundo a polícia, aparentava ter entre 20 e 30 anos. Esse é o quinto caso de homicídio que Taubaté registra em uma semana. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Samuel Straser, da redação. Tchau, tchau.